E aí pessoal do canal, tudo bom? André na área, trazer de novo pra vocês Mais um game gratuito da Twitch Prime Bem, pra quem não sabe, Twitch Prime é um serviço pago da Twitch Pra assinantes Prime, Prime Video Ou Prime da Amazon Se você não é assinante Amazon Prime, assine já 30 dias gratuitos, o link tá aí na descrição do canal Pra você já deixar aí, já começar pra curtir este jogo Certo? Bem, antes de começar o game Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu joinha, deixar seu like Compartilhar com os amigos Sem mais delongas Vamos ver o game agora É, não ajuda muito Só temos inglês, japonês e francês Os textos, a mesma coisa Ah não, tem um pouquinho Ó, tem português BR Legendas, muito bem Vamos ver se Ó Legendado em português Muito bom Que ajuda muito aqui O jogo chama Furry O game é o Furry Passou em qualquer botão Eu vou no Fácil porque eu sou folgado Sim, Furry Mas quando a gente é folgado a gente vai no Fácil Porque é mais tranquilinho Eu não vou pegar no difícil Pra não ficar morrendo toda hora E poder apresentar rapidinho o game pra vocês Certo? Vamos carregando E aí Vamos ver Parece bonito Olha, bem legal Um game no estilo de anime Interessante Eu entendo o fogo Bitter, better Time to wake up I'm not going anywhere I'm staying right here With you Certo, aparentemente você é uma arma Isso, tá preso Isso, alguma coisa Nogue sua cabeça Que porra é essa? Vê o que eles fizeram pra você Tipo, que porra é esse? Venha a me unir Vê os dois Vê os dois Vê os dois Eu sou um coelho É só um coelho Eu sou um coelho Muita o coelho Certo O coelho O coelho O coelho O coelho Muita o coelho O coelho Certo O coelho Certo O coelho Muita o coelho O coelho O coelho Sua espécie de um samurai futurista. Tá... Muito que bem... Legal. E aí, como é que eu ando? Andei aqui... A movimentação parece ótima. Ah, se eu chegar o espaço aqui eu vou andar automaticamente. Legal. Qual o passo que eu tenho levado daquela cela, eu vou deixar que você se desculpe. Eu tive a impressão que quem fez os vídeos foi uma pessoa, uma empresa e quem fez o game foi outra. Eu tenho um movimento esquisito. Parece ser mais bem feito os vídeos do que... As CG são mais bem feitas do que o próprio game. O game é muito estranho. Eu tenho um movimento esquisito. Eu tenho um movimento esquisito. Eu tenho um movimento esquisito. Tô jogando com o teclado, não. Pois o Gamepad. Então não sei como é que vai ser. Ah, ah, excelente escolha! Eu vou buscar uma tira Ah, o disparo Vai levar tira Ah, agora vai levar porrada A UF bloqueia Ah legal, dou um contra-golpe aqui Eu estava ajudando você a tentar sair, para que eu possa te curar realmente Cadê você querido? Era isso, não vai dar certo Era isso, não vai dar certo Era isso, não vai dar certo Ele some se eu chego perto Carrego o disparo Isso não é um disparo, caramba, isso aqui é um tiro Um tiro não, isso aí não é um disparo, é um golpe de espada Caramba Não, espera aí, deve ter opções, vamos ver Se você controle, vamos ver Gamepad, mouse e teclado, que é o que estamos jogando Golpear, disparo, carregado Middlebud, clique médio Vamos mudar isso aqui Vai ser o shift Vai ser o R, pronto Vai ser o R, certo? Então vamos voltar Ah 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 A Ah 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 Ou ah 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 Opa, que é isso, rapaz? Space para desviar Pô, caramba, como é que eu vou bater no C? Pô, caramba, como é que eu vou bater no C? Opa, caramba, 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 caramba Cara, e aí? Cara, vamos avançar nesse treco aqui Vai, barra, retira aqui, vai Vai E aí? 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 Levanta Tá meu bem, machuquei o caramba Enfim pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão a gente vai ficar até sei lá que hora jogando esse negócio aqui Porque eu gostei muito desse game Certo pessoal, super recomendo Meu, assine a Twitch Prime, o Prime Video aí pro link de baixo 30 dias grátis, vai conseguir baixar esse game que eu achei top Certo pessoal, vou ficando por aqui, se inscreva no canal e até a próxima Valeu, falou e fui Kill him and you'll be free